Hoje eu vou dar o meu melhor, vamo ver. Tá, vamo fazer uma... um online, né? Será que ninguém joga mais online esse jogo, tá? Então... É, ninguém tá jogando. Então, vamos criar, né? Uma sala? Deathmatch... Não, não quero Deathmatch, não tem outra coisa. Não, pode ser Deathmatch, pronto Deathmatch. Training Field... Pode ser na Battlefield, aqui, pronto. Corriona? Não, vamo... Pega a semi-lole aqui. Quando fala semi-lole, quer dizer que ela é mais ou menos lole. Ela tem jeito de lole, tem mentalidade de lole, mas o corpo não é de lole. Então, né? Vamo lá. Preciso de ver, mas... Todo mundo é bote aí, né? Todo mundo é bote. Aruka... Aruka... Pega a semi-lole. Pega a semi-lole. Aruka... Me atrai. Mais ou menos. Como é que ela... Não que joga com ela. Não, não sei como joga com ela. Pronto, é que eu to com um jogo com ela ainda. Só que é bem bom, sai! Cadê? Cadê? Só zlole aqui também, ó! Só zlole! Batei ele! Tá! Vou pereça! Tá! Caraca, ri, velho! Cê! Ai, vem rir, velho! Não! Esse não é rir lá! Chique! Chique, sai! É como eu cuidar daí, velho! Toma! Toma! Tchau! Vem rir, velho! Não! Ná! eu quero virar chinou um teixinho toma ribari acho que eu acredito ribari nossa só os combos, só os combos só os combos vai lá vai lá o que ela faz? o que é isso? mas o que é isso? está dando? não sei se eu estou dando calma calma paciente mano o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? não tem que poder pôr ai sei lá os bichos ai os que eu amamentei online vão para lagoas e tudo o que é isso? os comandos estão tudo errados encontramos todos os comandos Ah, não, 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 não! Acho que tá bom que legal. Pronto. Aí... Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Nossa! Olha só, faz o que, né? Quimba, 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 quimba! Ah, que tivesse que... Porque aqui eu tô morrendo. Sai! 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 Que lolly mais fofa, gente 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 É muito lolly pro meu gosto E muita lolice Tá, tô bem Tá, né? Isso? Tá bom Deu um tempo bem razoável Tá, então se você gostou, né? Deixa seu like, favorito aí É... Que mais é? Ah, se inscreve no canal também Se você não é inscrito, né? Obrigado, ó Se quiser mais, deixa nos comentários Se quiser mais online E quem sabe, né? Quem sabe eu arranjo pessoas Pra jogar comigo, né? Vai que eu arranjo Aí fica mais legal, né? Vem ficar jogando só com bote, né? Melhor assim, né? Se você tiver jogando esse jogo Se você tem esse jogo na Steam Você... Me adiciona, minha Steam ali Tá ali em cima Meu nome ali, ó É a minha Steam Se você quiser adicionar Vou jogar esse jogo comigo aqui Fica à vontade E se grava os vídeos legalzinhos também Tá? Obrigado por ter visto E... Adeus